E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô saindo daqui do cliente de Caxias do Sul e tô indo lá pra Itajaí, hein? Acompanha comigo aí! É isso aí galera, vambora pra Itajaí então. Lembra que eu tava falando no outro dia, não sei se foi ontem, se foi antes de ontem? Que a rota do sol é um caminho muito bonito? Pois é, então é por lá que nós vamos passar hoje. Sensacional, vou ver o que eu consigo mostrar, o máximo que eu consegui mostrar, tá bom? É que o celular não suporte, você sabe como é que é, não dá pra ficar virando muito pro lado, tá? Mas vamos ver o que dá pra fazer, tá bom? Uma rota muito bacana, é isso aí, vamos lá pra Itajaí, previsão de chegada lá umas 6 horas da tarde, viu galera? Eu tava falando no vídeo aí de ontem aí que eu ia contar a novidade, a novidade é que eu tô indo pra Itajaí. Depois, mais pra frente eu conto aí, deixa por enquanto. Vamos mais pra frente eu conto! Vambora! É isso aí galera, rota do sol, olha que legal. Aqui ainda não é a parte mais bonita, tá? Aqui é o comecinho, dá uns 200km mais ou menos aqui até Torres. Aí depois de Torres a gente pega a BR-101, né? Aí sucesso! Aqui é essa pista dupla aí, ó. Mas daqui a pouquinho tem paisagens bonitas. Mas daqui, hein? Como é que elas tão deitadas, né? Elas não estão sentadas, elas tão... Galera de Minas ficou tirando sarro de mim, rapaz. Ela tá ruminando, é isso? É um troço assim. Ela tá fazendo uma bolinha de capim pra comer. Explicaram lá. Apertura do Windows XP foi tirada a foto aqui, ó. Ai, 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 meu. Cada um. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho pra vocês aqui em volta. A grama verdinha, verdinha. Olha que legal. Tem umas vaquinhas sentadas ali atrás, ali. Deitadas, né? Quarta não senta, animal. Perguntaram pra mim, você tá vendo aonde a cadeira aí? Meu Deus. Aí, galera. Que bacana, hein? Bem verdinho ali. Show de bola, não. É assim. A vista aqui o tempo todo. A gente vai passando. Tem alguns lugares que são meio... Não são tão bonitos, vai. Vamos dizer assim. Não são tão bonitos. Mas a maioria é assim. Bonitão. Toma. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música É galera, queria tanto mostrar pra vocês a paisagem, mas está tomado de neblina, olha aí, não dá pra ver nada. Bom, mas pelo menos dá pra ver um pouquinho, né? Aqui que é a verdadeira serra, né? Da Rota do Sol. Essa paisagem é muito bonita, rapaz. Uma vez eu passei aqui de dia e estava bem bom de ver, sabe? As cuvas bem fechadinhas. Minha geladeira veio pro meu lado aqui. É isso aí. Desmente, só neblina, né? Galera, aqui tem umas... Aqui já é o pé da serra, né? Aqui tem umas casinhas bem humildezinhas, mas você vê que dá pra perceber que o povo mora aqui, não sai daqui pra nada. Olha só. Tá vendo? Tem plantações, ó. Eles plantam peixe, porque tem um rio aí do lado esquerdo, né? Tem algumas lagoas também. Então, eles plantam aqui, pescam e quase não tem comércio. Só tem uma escola ali, meu Deus. Escola José Melo. Nossa, agora tem um posto de combustível, pô. Até agora ali atrás não tinha nada. Agora tem até um posto de combustível. Mas pelo jeito eles não saem daqui pra nada, viu? Módulo de carro. Que bonitinha as casinhas de madeira. Ó, bem cuidadinha a grama. Olha só que legal, meu Deus do céu. Esse pedaço aqui é parecido com aquele outro lugar que eu tava falando pra vocês de Bento Gonçalves do outro vídeo, tá? É bem parecido aqui. É tipo na encosta, né? Da montanha, assim. E tem o rio do lado esquerdo aí. É mais ou menos a mesma coisa. Só que lá é mais bonito ainda do que aqui. E o asfalto é melhor. Mas é desse jeito aí, ó. É um barato, assim. Dá pra ver que o pessoal não sai daqui por nada. Tenda colonial. Tem bastante comérciozinha, assim, de coisas típicas da região aqui, assim, sabe? É bem bacana. Aqui não dá pra ficar parando, né, galera? Até porque são 11h40, eu tô azul de fome e eu quero achar algum lugar pra almoçar aí pra frente aí. E aqui não tem nem onde parar caminhão também. Como é que eu vou parar caminhão aqui nesse acostamento pra pegar alguma coisa? Ó lá. Lanche. Eu não quero lanche, eu quero almoço. É isso aí. Bem bacana, né? Ó as tem de venda de coisinha, de pato, de não sei o que, pra pôr no jardim. Agora veio a água mesmo. Ai, buraqueira, buraqueira. É isso aí. Bem bonito, né? Galera, essa área aqui é uma área de travessia de animais silvestres. Tem um amigo meu aí, o Davidson, que tava perguntando se tinha travessia de animais por aqui. Tá vendo esse arco aí? Isso é pra atravessar bicho de um lado pro outro. Loucura, né? Aqui na Rota do Sol. Aí, ó. E tem esses cercados aí em volta também, ó. Pra eles não... É evitado os bichinhos atravessar aqui, né? Pra não morrer atropelado, sei lá, né? Terceira vez que eu passo aqui, eu não vi bicho aqui até agora. Mas... É uma área de animais silvestres. Aí, ó. Tá vendo? Esses ferros aí. Atravessar macaco. Sei lá, mas que bicho que atravessa aí. Bacana, né? Eu não vi isso daqui em lugar nenhum do Brasil, viu? É... Lá na Europa tem bastante, né? Na Europa tem muito disso daqui. De... É... Na verdade tem ponte mesmo. Ponte mesmo pra atravessar animal, né? Agora... Aqui tem isso. Hehehehe. É isso aí. Vamos seguindo viagem. Saímos da Rota do Sol, galera. Marginal... Da BR-101. É isso aí. Já vou procurar almoço. Sim, pro meio-dia. Estofamento. Vou procurar um lugar pra almoçar aqui agora. Sucesso. Pegar uma marmitosa. E vamos adiante. Ó o lagão aí, ó. Cheio de água, hein? Meu Deus. Ó as montanhas. Não dá pra ver o topo. Cheio de nuvem. Essa Rota do Sol é um espetáculo. Viu, galera? Aqui. Lá pra cima eu nunca fui, né? Mas... Lá pro resto do Brasil, lá pra cima. Mas aqui no Sul, aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É maravilhosa, viu? Galera, parei num posto aqui antes da divisa do estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Porque já são meio-dia e vinte e cinco. Eu tô com fome. Bastante fome. Eu preciso comer. E é isso aí. Deixa eu só encostar melhor aqui. Eu já vou lá buscar minha marmitosa já. Tá uma garoa. Garoa para. Garoa para. Garoa para. É isso aí. Vamos lá buscar marmitosa. Tô com fome, hein? Meu Deus. Que fome. Pronto, galera. Barriga cheia. Nossa senhora. Deu até sono. Ah, mais pra frente aí eu vou parar pra pegar um café, viu? Vambora. Vamos acelerar. Ó, galera. Isso aí volta. Aí, ó. Aparece uma lagoa dos dois lados. É tudo plantação de arroz, ó. Aqui na BR-101. Bacana, né? Já passamos por Criciúma já, viu, galera? Sucesso. Eu vou dar uma paradinha ali no Posto Laguna pra tomar um banho e tomar um café que, olha, falta 40 minutos pra chegar lá. Porque eu acordei hoje de manhã, quem acompanhou o vídeo de ontem aí, né? Eu saí de lá de vacaria. E aí eu fui até ali onde eu tava, Caxias do Sul, né? Então eu não tomei banho de manhã. Era 4 horas da manhã. Eu saí rapidão pra dar tempo de chegar. Então eu não tomei banho até agora. E vocês já sabem como é que é, né? Eu sem banho. Tô agoniado, tô agoniado. Eu quero tomar banho. Tô agoniado. Meu Deus. Então tá, vamos tocando aí. Tocando barco. Rodovia. Será que aqui é governador Mário Covas também? Não sei. BR-101, sentido norte. Galera, tinha um cara desesperado ali no meio da rua, mandando todo mundo segurar. Bem depois da curva. Nossa, perigoso, hein? Mandando com os braços assim, sabe? Aí agora eu tô... Joguei. Acabei de jogar pra esquerda aqui. Ai, fica andando na esquerda. Acabei de jogar na esquerda, tá? Vocês vão ver ali na frente. Tem uma ambulância ali, ó. Meu Deus. Tá vendo? Esse cara do Sedex também vai ter que jogar pra esquerda aqui. E agora... Deixa eu... Olha lá, ó. Vejo cones. Vejo bombeiros. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Vejo bombeiros, vejo cones e agora eu vejo ambulância. Ambulância não, bombeiro. E vejo pedaços de coisas caídas no chão. Só não vejo o que aconteceu. Meu Deus. Meu Deus. Vou chegar mais perto ali pra ver. Sedex pra ver, né? Mas não... Ai, ai, ai. Olha o tiozinho. Vai fazer um rapel. Vai pular com a corda ali na beira do... Vamos ver ali o que tá acontecendo. Atenção. 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 Nossa. Ah, não foi muito grave, não. Foi um... Um encostadinho de leve. Uma bateria de boa. Tá tranquilos. Arrumável. Não se machucou, não. Tá bom. Menos mar. Melhor que não se machucou e foi uma batidinha de leve. Graças a Deus, né? Então tá. Vambora. Laguna tá chegando, hein? Laguna se aproxima. Banho. Banho. Ah, então tá. Essa é a cidade de Tubarex. Tubarão. Santa Catarola. Espetacular, né? O viaduto passa por cima. Assim que tinha que ser no país inteiro. Quando tiver uma cidade, passa um viaduto por cima e lá embaixo continua tudo normal. Assim seria incrível ter que ficar passando pelo meio da cidade, lombada, semáforo, grego, 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 grego. Aí, ó. Já era. Tocamos o barco. Cidade de Tubarex, Santa Catarola. Sucesso. Olha lá a usina eólica. Bacana, né? Aquela tá virando e a do lado ali tá parada, ó. Sabia que tem como parar ela assim? Ela tem um tipo de motor que a hélice, a hélice, ela, ela, putz, grila, como é que eu posso explicar, hein? Ela muda de ângulo. Então, tem hora, ela fica reta, igual a da direita. A da direita aí que tá parada, ó. Ela fica reta. Então, o vento bate e não causa efeito, entende? E essa do lado esquerdo aí, ó. Ela, ela fica tipo no ângulo de ataque, que na hora que o vento bate nela, faz a hélice toda virar, né? Eu não sei se eu soube explicar direitinho, não. Mas é isso aí. Ai, ai, ai. Acho que eu não vou saber explicar, vai. Não vou saber explicar. A aba ficou reta, então o vento passa reto e não faz virar a hélice, entende? E a outra tá com a aba viradinha pro canto. Então, o vento bate e aí força a hélice pra virar. É isso. É gigante, viu? Olhando na imagem, é ser pequenininho, mas é gigantesco. Se eu não me engano, cada aba dessa daí tem 30 metros de comprimento. Então, você tá vendo aí, ó. De uma ponta, a outra é 100 metros. Só que olhando na imagem, é pequenininho, né? Olhando pessoalmente, aqui é gigantesco mesmo. Muito grande. Tem um vídeo do Manual do Mundo. Quem aí assiste o Manual do Mundo? Cara, olha, eu indico, hein? Um canal incrível pra você assistir, cara. Manual do Mundo, no YouTube. O Iberê Tenório, o canal do Iberê Tenório. Tem um vídeo que ele entra dentro. Ele entra dentro, é legal, né? Tem um vídeo que ele vai lá dentro. E ele explica certinho o funcionamento da usina eólica. É muito bacana, cara. Inclusive, eu tava falando da WEG outro dia aí, nos meus vídeos aí. Quando eu tava passando lá por Jaraguá do Sul. A WEG fabrica esses bagulhão aí, sabia? É, rapaz. Nossa, Jaraguá do Sul aí, ó. Esparramando pro Brasil. A WEG é incrível, hein? Fabrica esses troção gigante aí. Tem uma... Tem uma... Tem uma... Putz, agora eu não vou lembrar o número. Mas passando por Paraná ali. Perto de Chapecó. Tem uma rodovia lá que ela é toda de concreto. Ela é todinha de concreto. De fora a fora, tão mexendo nela. Tavam mexendo nela a última vez que eu passei por lá. Tá ficando incrível. E ela tem mais um milhão de usina eólica dessa daí. Um monte, um monte, um monte. E ali na... Aqui pra trás de nós aqui, né? Tô aí no sentido norte. Aqui na... Na 101 sentido sul. Encontra com a freeway. Na freeway também. Sentido sul, né? Sentido... Na verdade ela vai ficar sentido oeste, né? Ali. Sentido oeste fica do lado esquerdo. Mas uma penca de usina eólica também. Mas um monte. É bonito de ver. E à noite elas ficam piscando a luz vermelha assim, ó. Você olha aquele monte de luz vermelha piscando lá longe. Cada luz vermelha é uma piscando. Porque ela é alta, né? Então tem que sinalizar pros aviões. Ó! É muita cultura, hein? Ser sincero. DJ Caesar também é conhecimento. Ó! Que maravilha! Olha lá as vaquinhas! Um monte de vaquinhas. Agora ficou longe. Dá valer as vaquinhas. E vem água. E vem água de novo, hein? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou encostar ali atrás, né? Vou deixar aqui no meio do caminho, não. Vou encostar lá atrás, certinho. Vou tomar um banhão. Sucesso. Tomar um cafezão. E já era. São três e dez da tarde agora, galera. Três e dez da tarde. Previsão de chegada lá em Itajaí, lá na filial, por volta de umas seis horas da tarde. Pegar uma carga e ir direto pra Joinville, hein? Atenção, atenção. De frente com o restaurante. Tcharam. Vamos lá, tomar banho. Sabe por que eu tô indo tomar banho? Porque eu não sou caçambeiro, não. Os caçambeiros vão ficar com raiva de mim aí, rapaz. Você tá louco. Vamos lá, tomar banho. Pegar a chave. Já peguei a senha aqui. Vai ter que pegar a chave do banheiro lá e... Sucesso. Ó, lá na frente... Já mostrei aqui outra vez, mas vou mostrar de novo pra galera que tá chegando. Depois eu vou lá na frente mostrar certinho. Aqui é onde abastece os caminhões e lá na frente é onde abastece os carros. Muito bacana esse posto, viu? Então, como eu tava mostrando pra vocês... Só que eu tava mostrando do lado de lá, né? Aqui é onde abastece os caminhões. Ali é a lagostona, que eu já tirei uma foto com ela. Ou lagostão, sei lá. Parece um bicho. Então, é um lagosto, né? E aqui é onde abastece os carros. E aí eu vou pegar mais um café. Eu peguei um ali atrás, ali antes de tomar banho. Vou pegar outro café agora e vou partir. Ô, Cachore. Onde você vai, menino? Ó o outro. E aí, meu? Boa tarde. Ó o medroso. Um é corajoso e outro é medroso. Ó que paisagem, hein? Espetacular, não? Eu falo sempre a mesma coisa, né? Ai, ai, ai. Vambora. Agora sim, hein? Banho tomado, café tomado, outra vida. Outro DJ. Eu tava meio borocochô. Vocês devem ter percebido aí. Agora eu tô alegre de novo. Vambora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Um comentário aí que me perguntaram no YouTube. Se esse meu caminhão aqui não tinha nome. Eu ponho nome em todos eles, mas eu esqueço de falar. Esse aqui é o racha-vento. A placa dele é RXV. Racha-vento. Racha é com CH, mas só pra ficar legal. Racha-vento. O outro era o antes desse aqui. Que acompanha o canal aí, viu que eu tava com o outro, né? O 2021. Aquele lá era o fedido. Por que fedido? A placa dele era FID-0I. Não. É F... Como é que é? FID... Nossa Senhora. Pera aí. Calma aí. FID... Ah, não lembro agora. FID... Não lembro. Mas eu lembro que parecia que tava escrito fedido. Só que eu coloco é FIDODE. FIDODE. Aí, fedido. Certo? E o truque era o rechuchudo. A placa dele era RXU. Então, rechuchudo. E antes do rechuchudo era o FUX. O toquinho lá do Transmagno. O FUX. Então é o FUX, o rechuchudo, o fedido e o racha-vento. Vamos ver o próximo como é que vai ser, né? Nada nome, não. É, eu falo baseado na placa. Porque os caminhões são tudo iguais, né? Os caminhões aqui. Os FH da Transmagno. Tudo iguais. Como é que eu vou dar nome diferente? Então eu vou pela placa. Sucesso. É isso aí, galera. BR-101 de novo aqui. Joga pra lá, meu filho. Não tem ninguém na esquerda. O bicho tá aqui. Bora. Vamos acelerar. Partiu Itajaí. É isso aí, galera. Chegamos em Palhoça. Aqui já é Palhoça, Santa Catalinda. Ali mais adiante, ali à direita, já é a saídinha pra Floripanópolis. Tamo aqui na BR-101. Sucesso. Tá um chove, para, chove, para, chove, para, chove, para. O tempo não firma. Não fica nem chovendo e nem deschovendo. Fica chovendo e parando, chovendo e parando, chovendo e parando. Ali atrás, ali, deu um problema num caminhão numa subida, numa ladeira lá. Pra galera que tá indo, né, sentido sul. O caminhão quebrou no meio da ladeira lá, rapaz. Aí foi o cara do guincho lá ajudar. Teve que manobrar. Mas tá um trânsito ali atrás que, meu Deus. Ainda bem que até agora... Ah, mas chegar em Itajaí é de lei. Não tem nem como escapar. Chegou em Itajaí vai ter trânsito. Mas até agora tá tranquilo. Tamo aqui na faixinha do meio. Nessa parte aqui da 101. A gente não pode andar caminhão, né? Nem na faixa da esquerda, nem na faixa da direita. Então tem que ficar pianinho aqui no meio aqui. Mas a velocidade tá boa. Tô 80 aqui, 78, 80. Tá bom. Tamo andando bem pra caramba. São 17 horas e 17 minutos. Sucesso total. Vou atualizando vocês. Olha a praia. Não dá pra ver a praia. Tá atrás das casas aí, ó. A praia aí, ó. Praia não, né? O mar aqui. Acho que nem tem praia nesse trecho aqui. Só o mar aí atrás das casas. Daqui a pouquinho vamos passar pro Balneário Camboriú, hein? O amiguinho lá de... Tá onde mesmo? Lá do Grau Oliveira lá, o frentista lá. Falou que queria ver o Balneário Camboriú. Vou passar hoje de novo. Daqui a pouquinho, hein? Sucesso. Olha aí a água de novo. Fala que não é bonito, hein? Ó, na beira da rodovia, cara. É um espetáculo, não? Essa 101 aqui é maravilhosa, viu? O trânsito, o asfalto, a paisagem. É que é muito bonito. Muito bonito mesmo. Aí, galera. Aqui é Itapema. O lugar com mais prédio construindo por metro quadrado. Olha em volta o tanto de prédio. Só de bater o olho assim dá pra ver uns 40, no mínimo. É pra tudo quanto é lado tem prédio. Nossa Senhora. É o terceiro que passa, viu, galera? Alguma coisa aconteceu aí. Ó quanto prédio construindo. Do lado de cá também, ó. Nossa, olha ali na frente. Tem uns 10 ali, ó. Na reta ali, ó. Meu Deus. Bacana, né? Pra quem não conhece, Itapema aqui em Santa Catarina é colado em Balneário Camboriú. Que é colado em Itajaí. Que é colado nesse cara que quase entrou na minha frente aí. Bonito demais aqui, viu, galera? Muito bonito mesmo, viu? Ah, um abraço aí, ó. Esses dias... Esses dias um parceiro aqui de Itapema mandou um abraço pra mim aí. Abraço pra você, meu irmão. Tô passando aqui na tua terra, ó. Sucesso. Olha a quantidade de obra. Cara, tem mais de 100 prédios construindo aqui. Ó, pra todo lado, prédio construindo. Mudança de planos. Nós vamos fazer uma coletinha numa empresa que não vamos mais pra filial, não. E olha o trânsito. Normal. É pra sair da D101 ali. Depois eu passo reto, vou fazer o retorno lá na frente e não tem trânsito. É só pra saída da galera da Marginal aqui sair pra 101. Fica assim mesmo, normal. Chegamos na coleta, galera. Na verdade é mais pra frente ali. Só que eu vou parar o caminhão aqui e eu vou lá a pé. Porque vai saber como é que tá lá de caminhão, né? Aí não tem como é ser esse caminhão aí que tá aí. Não é porque lá tá lotado. Da Transmagna, né? Então eu vou lá ver como é que vai ser o esquema lá. O que que eu falei pra vocês? Cheio de caminhão. 10 pras 10 da noite, galera. Me chamaram pra carregar. E eu ouvi dizer que aí carrega até 10 da noite. Eu já tava até perdendo as esperanças de carregar hoje, viu? Mas chamou. Vamos lá carregar. Vambora então, galera. 5 pras 11. 22 e 55. Partiu Joinville. Manifestado, documentado, carregado, lacrado, verificado. Que tem data. Vambora. Tcharam! Nossa senhora, que tcharam mais louco. Chegamos no Rudinique, galera. Dá uma abastecida no cargueiro aqui. Deixar ele prontinho já pra próxima viagem. O grandão aí tá fazendo as manobras. Vamos esperarmos ele fazer as manobras dele. Eu acho que ele... E agora? Eu vou então. Ele tava me esperando, eu acho. Ai! Pronto. Passei. E agora? Agora tá lotado. Só aguardar. Já chamo. Gosto de ser assim. O cara veio correndo ali, rapaz. Sucesso. E aí, parceiro? Não dá pra fazer carinho nele que eu tô com café na mão. Não gosto de pegar café à noite, mas hoje deu vontade. E aí? Não sei nem onde tá meu caminhão, mas... Vamos achar ele ali. Nossa! Tá lá do outro lado ainda. Lembra que eu tava falando que Joinville é úmido? Olha isso aqui. Olha o vidro da geladeira. Olha o copinho. Olha o vidro da geladeira. Até o tablet. Olha só. Meu Deus. Vambora. Se eu conseguir filmar, eu mostro. Tá tudo embaçado aí, galera, a imagem. Perdão, viu? Nossa, tá horrível a imagem. O vidro tá todo embaçado. Mas... Chegamos na Transmagna. Nossa, mas tá horrível a imagem. Perdão, galera. Vamos abrir as portas da esperança. Adentrando. Adentrando. Tem que colocar um pouquinho mais lá pra frente. Lá pra ele conseguir fechar o portão, né? Aí. Sucesso. É isso aí, galera. Já jantei. Já desengatei a carreta lá. Já encostei o cavalo aqui. Já entreguei a documentação lá dentro. Não tô mostrando muito porque eu tô cansado. Vocês devem imaginar, né? Então é isso aí, galera. Ó, deixa eu falar uma coisa. Amanhã tem novidade. Amanhã tem novidade. Não percam o vídeo de amanhã, tá? Amanhã tem uma novidade muito bacana. Beleza? Obrigado aí por ter ficado comigo o dia inteiro, né? Nossa, hoje foi o dia inteiro, hein? Meu Deus. Tô conseguindo falar direito. Obrigado. Deixa o joinha. Se inscrevam no canal. E assistam a cena do próximo episódio. Sem spoiler, hein? Não vou colocar spoiler. Assistam amanhã. Valeu, galera. Até amanhã. Um abraço. No próximo episódio. Galera, é o seguinte. Deixa sem mais enrolação. Já vou passar pra vocês o que tá acontecendo. Esse aqui é o cavalo que eu tava. E lá vamos nós de novo. Levantando mais um FH. Caesar! Caesars! Amém.